Está chegando o dia da maior maratona de solidariedade da TV brasileira. E pra comemorar os 15 anos do Teleton, mais de 120 artistas já estão nessa festa. Daniela Mercury, Calypso, Munhoz e Mariano, Aline Barros, Fernando e Sorocaba, Tiaguinho, a Turma do Carro Céu e muito mais. Todos unidos no palco da solidariedade. Teleton, próxima sexta, 10 e 15 da noite, no SBT. Teleton, próxima sexta, 10 e 15 da noite, no SBT.